Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catucar pai, catucar mãe, catucar filha Eu também sou da família, também quero catucar Catucar pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Que família hein? Catucar as quais, quais quais, quais quais Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, eu também quero pirraçar Caduca pai, caduca mãe, caduca filha Eu também sou da família, eu também quero caducar Caduca pai, mãe, pirra Eu também sou da família, eu também quero caducar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Caduca pai, caduca mãe, caduca filha Eu também sou da família, eu também quero caducar Caduca pai, mãe e filha Toda família também quero caducar Caduca pai, caduca filha mas vai Eita família Caduca pai, caduca filha Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado, ei, ei compadre Não fala de boca cheia na mesa